Senhor presidente, funcionário desta Casa do Leis, Fábio Alexandre, ouvinte da área de difusora, boa tarde. Senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho, já foi falado pelo senhor mesmo, pela Maria das Graças, a respeito daquele terreno lá no cruzamento da Rua dos Antúrgios com o prefeito José Pimenta Neves, eu vou lamentar que lá, porque, olha, não tem condições mais, não tem com quem reclamar, eu estou aguardando uma decisão aí se a prefeitura vai tomar função ou não, eu estou indo para a promotoria, porque aquela casa que tem do lado é minha, mora meu filho ali, o que incomoda, o que incomoda mais é o pessoal que vem lá de baixo e em outros lugares, joga sofá, hoje está cheio de sofá vermelho lá naquele local, é uma vergonha, o dono daquilo ali é rico, é rico, ele metia um pau nos outros quando tinha terreno sujo, porque estava lá numa rádia, ele metia um pau, hoje o terreno dele lá está uma vergonha, tem muro, tinha muro lá, era murado, desmanchou o muro para poder jogar lixo naquele local, só que você reclama para a guarda municipal, você reclama para a vigilância sanitária, tinha escorpião esses tempos atrás, mostrou para a vigilância sanitária, não tomou o público de providência, meio ambiente nem se fala, já foi falado, até hoje não tiveram capacidade de fazer nada, os moradores ali por perto estão reclamando, mas vai reclamar para quem? somente agora com o promotor, que guarda municipal, vigilância sanitária, meio ambiente, não faz nada, e o proprietário tem dinheiro e não faz nada, ele mora no centro da cidade, ele não precisa, ele não está sentindo drama, o problema de quem mora naqueles barraquinhos não incomoda tantas pessoas ali, o que incomoda é pessoas vindo de longe para jogar sofá, jogar cadeira, jogar porcaria ali, e depois vem e mete fogo, até o caminhão para vir ali para apagar o fogo demora, então essa é a reclamação, e a hora que for fogo ali, tem um posto de gasolina, que pegar fogo de gasolina, vão ver também o que vai acontecer, só que o prefeito, não sei se sabe disso, mas todos os órgãos da prefeitura sabem, mas nenhum tomou providência até hoje, essa é uma vergonha mesmo, vergonha mais que o proprietário, é que o terreno, é meu amigo, mas não tem vergonha de deixar aquela sujeira e saber que é uma pessoa de nome na nossa cidade. Aqui fica meu desabafo. Senhor presidente, eu também quero parabenizar a nossa secretária da saúde e todos envolvidos, o pessoal que trabalha na área da saúde, a pandemia que vem nós enfrentando, mas nós também somos culpados, porque o povo não respeita, não usa máscara, faz festinhas em indícola, isso daí que eu estou falando, eu já participei também de uma festinha, eu fui numa festinha assim, no indícola, ninguém usa máscara, então isso, nós somos culpados, e aí vai ficar mais, se já faz quase quatro meses que nós estamos, todo mundo sem trabalhar, vai ficar pior, porque o pessoal, daqui uns dias, não vai morrer de corona, vai morrer de fome, não tem dinheiro para pagar seus aluguéis, mas é a população que paga, churrasco, na beira das avenidas aí, que onde tem árvore, tem churrasco lá, e aquela carraiada lá, debaixo fazendo festa, nenhum com máscara, isso é um absurdo, e vai falar alguma coisa, os caras querem brigar, então fica aqui meu protesto, também outra coisa, senhor presidente, falar também do lixão, esse lixão já passou das medidas, quando aquele secretário, Ricardo Salles, veio aqui em Marataz, e desceu de aviãozinho no aeroporto de Barataz, nem o prefeito sabia que ele estava vindo aqui para lacrar o lixão, alguém envolvido naquilo que tinha interesse, que tinha interesse em fechar o lixão para prejudicar a nossa população, estava todo a tirar colo do secretário, que hoje vai acabar com a nossa Amazônia também, é esse belo secretário aí, que o nosso presidente estava ajudando ele lá, por mim já tinha mandado embora, porque para mim ele não vale nada, é o pior secretário do meio ambiente que existe, federal. Então fica aqui meu protesto, também fui chamado esses tempos atrás, senhor presidente, lá na Virgínia Escavaça, existe uma vala no final, quase chegando na Altina Arantes, ali tinha uma tentada de peixe, morto, jogado, que eu acho que é de algum tanque, algum pesqueiro por perto aqui, que estava tudo lá, eu recebi essa reclamação, fui lá e olhei, agora como é que você pode barrar um carreteiro, um coitado que está ganhando 40 reais, 50 reais para jogar o lixo em algum lugar ganhando seu carretinho, como é que você vai punir esse coitado que não tem lugar para jogar? Isso é uma vergonha, tem que investigar isso, tem que investigar quem foi que denunciou para esse secretário vim aqui, Matataes, do meio ambiente, na época, que até agora ninguém falou nada, mas a gente tem dúvidas de certas pessoas que têm interesse nesse lixo, tem pessoas que têm interesse. E outra coisa, senhor presidente, você passa, você começa aqui em volta de Matataes, na saída ali do do Vixe, do CML, ali está virando um verdadeiro depósito de restos de construções. Não tem fiscal, não tem fiscal, é a mesma coisa, senhor presidente, terreno dentro da cidade. Na Lourenço Betarello existe um terreno, já foi falado várias vezes, o proprietário não sei quem que é, mas a prefeitura sabe, não faz nada, lá vai ver o Matagal na frente de uma panheira, não faz nada, o mato está feio, os moradores lá têm que conviver com isso daí, pessoas não moram ali, não sentem o problema, os bichos peçonhentos, de tudo quanto é na arquia jogado nesses locais, por quê? Porque não tem fiscalização, cadê o meio ambiente? O meio ambiente tem que sair, se nós está com o problema dessa pandemia, isso também faz parte, o asseio na cidade tem que ser feito, tem que ter o local próprio para ser jogado esse material, vamos parar de picuinha, vamos trabalhar para uma pessoa só, não, vamos trabalhar para a comunidade, para o povo de Batatai gente, é isso que nós precisamos, o povo está sofrendo, não tem lugar para jogar o lixo, existe uma carreta que pode vir aqui em Batatai sim, uma carreta aí, não sei, uma hora eu vou falar certinho, vou informar, passar para vocês, essa carreta vem e brita a pedra e depois vai para outra cidade, eu vou pegar certinho em Viresco, certinho, passar para vocês o que está acontecendo, então, a gente fica triste sim, fica triste porque a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente faz de tudo para ver uma cidade bonita, uma cidade limpa, maravilhosa, mas infelizmente tem pessoas que estão em lugar errado, que não liga, que não quer ajudar o prefeito, quer ver o mal do prefeito, então, ele só quer ganhar o seu dinheiro, mas não procura ajudar o prefeito, eu tudo que eu vejo errado, eu mando um debate para o prefeito para ele saber o que está acontecendo, senhor presidente, eu tenho mais coisa para falar, mas eu falo no final, meu muito obrigado.